Na BR-259 a polícia parou um carro e encontrou o que com os ocupantes? Drogas! Dois camaradas com drogas dentro do carro. Durante uma conversa com os militares, eles entraram em contradição sobre o material apreendido. Que história é essa, seu Lucas? Olha, Saulo, o veículo era conduzido por um homem de 32 anos e tinha como passageiro outro homem de 31 anos. Os policiais, ao cercarem, ao pararem o veículo, sentiram um cheiro forte de drogas, de maconha. E foram no veículo encontrados vários tabletes e poções de substância semelhante a drogas. Que é o termo utilizado pela polícia para identificar, sem nenhuma pesquisa ainda, o produto que está dentro do carro. No caso, seria um produto semelhante a drogas, a maconha e a cocaína. Foram encontrados no veículo essas quantidades e também uma balança de precisão. Houve diversas contradições na história sobre a procedência das drogas e sobre onde estes homens estavam indo. O motorista disse que só estava dirigindo o veículo, enquanto quem teria comprado as drogas seria somente o passageiro. O suspeito, o passageiro do veículo, disse aos policiais que teria comprado os ilícitos aqui em Governador Valadares e que o valor das drogas somava R$ 700. O veículo estava com licenciamento atrasado e foi apreendido, mas também seria apreendido porque os dois homens foram presos por posse de drogas. A polícia informou que ambos os suspeitos possuem passagem pela polícia por tráfico e por porte ilegal de arma de fogo. Saulo. Ok, Lucas. Obrigado pelas suas informações.